Só para a gente terminar que começa hoje o cadastro aí de crianças, para que aquelas crianças que precisam obrigatoriamente serem matriculadas na pré-escola a partir do ano que vem. Então procure as crianças que tenham a partir de 4 anos de idade, vai até um CMEI perto de casa ou na Supercrest que fica ali na rua Benjamin Constant.